Música Vamos que vamos Bora O carrão do James E só no 12 No 12 E acelera Então Zé Luiz machucou o braço Ele quebrou em 3 lugares Braço, antebraço E se eu não me engano O cotovinho Mas ele caiu? Ele caiu da escada Ele caiu E vem em dias Ele pediu pra mim Vem aqui em casa Tem que vacinar uns canários Tem que separar pra meus casais Água e comida Eu consigo dar Agora É, na hora de pegar Pra mão só Pegar e tratar Tá sentindo dor ainda Eu tô Vamos pra lá Vou jantar esse lado Legal É um ajudando o outro Vamos lavar o outro É A paisagem nossa aqui É bem dizer Tem um pouco aqui de pasto Né Pra cá Pra Cianórdia tem o que? Olha o que é calipio Pasto, calipio Cana Cana também, né? Bastante cana Nossa região também Daqui em Cianórdia dá o que? 35 35 E de lá até Jussar Mais uns 20 25 20 25 Aqui Dificia Norte Que vou dizer Que lá de Cianórdia Pessoal, ela tá chegando Cianórdia aqui Deixa eu tentar virar um pouquinho a câmera Pra você poder acompanhar Assim mostra um pouco melhor Esse é o norte velho Capital do vestuário É Para a paciência norte, tem alguém ali? Claro que na volta Você falou que o Alec está com pressa lá Vamos adiantar Gostou sair assim, né? Final de semana de sábado É rolo de passarinho Não tem moleza não Semana passada Nós estava em Londrina Hoje nós estamos indo Para Jussara, Cia Norte Semana que vem então a viagem marcada Pautônia Tudo atrás de canária O bom da canaricultura é isso, né? Amizade Nós faz para somar a amizade Diminuir não adianta Senão nós não criávamos os bichos Verdade A troca de amizade é muito bom Nós troca a favor, nós troca passarinho Troca dinheiro De bolsa Pit stop do ordem assim Aqui é o que? Aqui é a BR 323 323 Sentido Jussara Estamos acendendo Ali é o Paraná Moda Park Com hotel tudo A direita do Valdecir não dá para ver no vídeo É É um shopping tanto Shopping Tem um na minha esquerda aqui sem inauguração Esperando passar a pandemia Seu norte cresceu muito, né? Seu norte cresceu muito, né? E olha que deu uma parada com o negócio lá do negozinho Esquivou o problema toda aí É Polícia rodoviária Ela está passando por Policia Policial Jussara é o que liga Igual nós O pessoal ainda está chegando e Jussara Olha, Jussara Que legal Jussara é mais velha que Senorte Jussara? Jussara é mais velha que Senorte Só não desenvolveu igual Senorte Como que pode, né? O que será que faz com que a cidade não desenvolve, né? É meio coisa de Piabiru, né? Administração, né? Piabiru vai virar de bichinho também Perto que o camorão está do lado Mas tudo é de administração Às vezes o fundador ali Não teve a mesma Se eu queria sugar, não estava com a intenção De ver alguém vem De fora, vê e leva pra fora Milho não tem pra fazer pra mãe Tudo nosso Nada dos outros Nada dos outros É tudo nosso Olha só o que é milho É tudo nosso Aqui ninguém tem nada Se for comer milho Fazer pamonha, fazer bobo Não passa fome, né? Não, fomei No Paraná não é difícil quem passa fome Porque serviço, graças a Deus Tem de monte, né? Pior que é verdade mesmo É? Da mãe nossa região ali É São Lourenço e São Neymor Ali é um distrito melhor que tem aqui na região, né? Na região ganha de cidade É São poucas indústrias e bastantes serviços É Você tem ideia? A falta de casa de aluguel na cidade É verdade mesmo Que é de gente que procura casa de aluguel e não tem É Ah, eu vou trabalhar aqui e tal Não tem onde morar Tem que morar fora É É verdade mesmo Mas Aqui é tudo nosso Nós só vamos ser paralisados aqui Ah, para ali? É, nós vamos parar aqui Eu acho que toda cidade tinha que ter sim, né? Nós vamos parar aqui pra medir a febre Ver se nós não temos Com nenhum problema Vai ser uma visitinha rápida Daqui a pouco nós já estamos saindo Infilificação, fiscalização, coronavírus É É Olha aí, pessoal Na entrada de Jussara aqui tem esse controle aí De fazer os controles Se der uma alteração aqui na febre Não entra Já com febre aqui Já era, hein? Eles medem naquele aparelhinho ali Rapidinho assim Olha lá, rapidinho Legal, pessoal Boa tarde Opa, boa tarde Boa tarde Boa tarde Nós estamos vindo de São Lourenço São Lourenço Vocês não são daqui, né? Não, não vai Só vai aí Umas duas horinhas estamos indo embora Só vou medir aqui rapidinho, tá? 37.1 Vixe É normal, é? 36.6 Fechou, irmão? Alô, abraço, hein? Eu estou mais quente que você, hein? Também está com um casacão desse aí? É mesmo, hein? Está com um casacão? Eu já tirei a blusa, eu não vou... Já estou com as orelhas pegando fogo Vai dar peito cego, não sei o cara Vai dar peito cego, não sei o cara Vai dar peito cego assim Mas é uma coisa segura, né? Fazer na cidade aí Ah, não tem erro, né? Engraçado Bateu rapidinho ali, já viu, né? É rapidinho, né? Já sabe se está com febre ou se não está Pessoal, filmando aqui para vocês Já mostrando estamos aqui na casa do Alex já Cara, e é Estava olhando aqui, conversando com ele E aí, Alex? Beleza, cara? Bem, você Joia Joia, galera Cara, vou mostrar um pouco dos canardeiros aqui Cara, parabéns pelo seu canarinho aqui Muito solibola Estrutura, tudo bem montado Organização, cara, parabéns Vou mostrar um pouco dos canários aqui para vocês verem O povo, né? Do que ele cria, né? Canários Canários Yorkshire Olhei para vocês verem, pessoal Olha que coisa linda esses canários Yorkshire, pessoal Aqui estão os canários vermelhos, bem intenso, levado Aqui estão os canários vermelhos, bem intenso, levado Aqui ele cria também os parisenses, os canários de porte Olha que coisa linda Olha que coisa linda Olha que coisa linda É tudo o tema que ele vai reproduzir Olha que coisa linda Olha que coisa linda Que coisa linda Aqui é o Gieber, né? A raça Gieber Olha só, cara, como é que é a berlinha do Gieber Pegando a peninha ali, olha São os canários campainha, campainha Estrutura dele fantástica aqui, olha Aqui, tudo certinho E ali tem a porta de vidro, onde ele pega Ela montava, com o suporte e tudo Ela vai caminhar em 172, 172 reais Nossa, fica legal Muito bom Você participa do clube de onde é, Alex? Aqui de Maringá? Do pão de Maringá É? Legal Posso parte do pão Maringá também tem o Miro, né? Nós estávamos falando do Miro lá, né? Isso Até você comprou um canário dele ali Isso Um abraço para você, viu, Miro? Grande Miro Mestre Miro É O canário aqui Esse canário aqui, né, Alex? Exatamente Esse é um melão que teria no Miro lá Muito bom Muito bonito Olha aqui, canário Diferenciado, né? Podem ver que é a envoltura da melanina pelo corpo inteiro, né? Exatamente Ele é uma cor só no corpo inteiro, olha Legal demais, cara Rapaz, a gente fica feliz, né? Que você encontra um cara que tem esse cuidado com os canários, né? Tudo bem cuidado, alimentação, higiene, lugar adequado Parabéns do Alex, beleza? Obrigado Obrigado E ali está o James Escondidinho ali, só de olho nos canários Apreciando no 12 Falou boa Falou, beleza então, hein? Pessoal aqui chegando em Cianórdia, Portal E estamos indo embora rumo a São Lourenço Faldoso Ó o James Hehehe Muito boa Vou mostrar um pouquinho pra vocês da cidade agora Pra vocês poderem ver melhor, né? Que é Cianórdia Estou segurando a mão mesmo aqui Estou segurando a mão mesmo aqui E é Cianórdia, Paraná Pessoal, nós estamos chegando Agora são 5 horas e 43 minutos Estamos chegando na nossa Amada São Lourenço E vocês vão continuar com o vídeo Até a chegada A cidade de primeiro mundo Eu pego a caixinha ali e já solto lá São Lourenço É que é bonitinho São Lourenço São Lourenço, né? É mesmo, né? Chegando São Lourenço Agradecer ao James Pela oportunidade de ir com ele lá Gente boa demais E é isso aí Vou conhecer um pouquinho de São Lourenço É isso aí pessoal Nós vamos ficando por aqui Forte abraço Obrigado pela companhia de vocês E ao James também, né gente? É nóis Tchau 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 Tchau